Olá! Seja bem-vindo a mais essa prática de Yoga do Riso. É muito bom estar aqui mais uma vez. Estou entrando um pouquinho antes da hora para que as pessoas possam ir entrando aos poucos, aqueles que estiverem online e quiserem passar por aqui para saber o que está acontecendo, aqueles que quiserem compartilhar algo aqui nos comentários ou quiser que eu compartilhe a tela para falar sobre algo de seu interesse nesses 10 minutos que ainda faltam para a gente começar. Pode contar! Olá, Carmela! Tudo bom? Seja bem-vinda! Já faltam então 10 minutos ainda para o início da nossa prática, mas é bom entrar um pouquinho antes, porque as pessoas vão se programando e se preparando e quando acessam já veem que está ao vivo, e já vão entrando também para participar dessa live. Então, como eu disse antes, agora é a hora de tirar alguma dúvida, se tiver, se quiser compartilhar a tela, quiser aparecer aí, é só pedir que eu autorizo e assim nós vamos conversando esses minutos que antecedem às 9 horas, 9 horas em ponto, nós podemos começar. Bom, já que ninguém se pronuncia, nem dúvidas, bom, qualquer momento até às 9 horas vocês podem interromper se quiserem, mas vamos falar um pouco sobre respiração, que é muito importante. Então, nós estamos vivendo um momento de pandemia e o coronavírus ataca os pulmões. Em grande parte dos casos a gente escuta dizer que ataca os pulmões, então é muito bom que os pulmões estejam fortalecidos e que a gente possa treinar uma respiração profunda, trabalhar o nosso diafragma. Isso é muito importante nesse momento. Então, na meditação que eu envio hoje de manhã para as pessoas, nós fizemos um trabalho desse, de respirar pela narina direita, observando o movimento do pulmão direito, depois respiramos pela esquerda, observando o movimento do pulmão esquerdo, depois nós fizemos com as duas narinas e os dois pulmões, e isso nos ajuda a levar a nossa consciência para essa região do nosso corpo, diafragma e pulmões, que são importantíssimos. Então, vocês podem, se quiserem, essa sessão vocês podem fazer em pé ou sentados e vocês podem, então, nesse momento, levar a atenção para o diafragma, que fica aqui na altura das costelas. Se quiser pôr a mão, também pode, aqui em cima das costelas. E sem forçar, apenas observe. Inala, o diafragma expande para os lados e exala. Você vai observar que ele volta a uma posição anatômica de origem, quando você solta o ar. Inala, ele expande. Exala, ele volta em uma posição de origem. Observe o movimento do diafragma. Ok. O ar entra pelas duas narinas, e enquanto o ar entra pelas narinas, o seu diafragma expande, você sente, afastando uma costela da outra. E ao soltar o ar, também pelas narinas, você percebe que o diafragma se movimenta, voltando à sua condição inicial, ao seu tamanho de origem. Inala, o diafragma expande. Exala, volta à posição anatômica inicial. Então, é sem forçar. Vocês podem me observar, eu não estou fazendo força para isso. Apenas inalo e exalo. E sinto o movimento. Quanto mais você fizer esse exercício, maior será a sua percepção dessa região do seu corpo. Agora, solte a sua mão direita. Inale pela narina esquerda. Isso é, com a sua atenção na narina esquerda, e sinta o diafragma do lado esquerdo, expandindo. Exala, volta ao normal. Só leva a sua atenção para a narina esquerda, diafragma esquerdo. Não tem força, nem esforço, absolutamente nada. É um exercício de concentração. Então, você precisa manter a sua atenção do lado esquerdo, narina esquerda, parte esquerda do diafragma. E observar, expandindo e voltando ao normal. Vamos trocar, tira a mão esquerda e coloca a mão direita em cima das costelas do lado direito. E a sua atenção agora está na narina direita. Inala pela narina direita. Isso quer dizer, com a sua atenção na narina direita. E o diafragma do lado direito expande. E ao exalar, volta ao normal. Concentre. Na próxima exalação, solta as mãos, respira naturalmente e observe como você está agora. Relaxa. Muito bom, muito bom, falta um minuto, inale profundamente pelas narinas e solta o ar pela boca no som do ar prolongado. Mais uma vez. Se precisar, beba um pouquinho de água. Já vamos voltar. Ok, faltam alguns segundos para as 9 horas, então eu vou começar, sempre começo explicando o que é o Yoga do Riso, como surgiu, quais os benefícios, por quê? Para que a pessoa saiba os benefícios que está recebendo com essa prática do Yoga do Riso. Não é apenas uma brincadeira que não tem fundamentação científica, não é isso. O Yoga do Riso tem fundamentação científica, pesquisas que comprovam a eficiência dessa prática. Então, vou começar explicando o que é o Yoga do Riso. O Yoga do Riso é um conceito único que une exercícios que estimulam o riso e exercícios respiratórios do Yoga, que chamamos de pranayamas. O Yoga do Riso foi criado em 1995 pelo Dr. Madan Kataria, um médico indiano, e pela sua esposa Madhuri Kataria, professora de Yoga. O Dr. Madan Kataria precisou escrever uma matéria para o jornal e foi pesquisar o que estava por trás do humor em relação à saúde e descobriu que rir tem muitos benefícios para a saúde. Quando nós rimos, nós exalamos mais que inalamos. Ok? Vamos perceber isso. Outra confirmação científica é que o nosso cérebro não identifica quando o riso é simulado e quando o riso é genuíno. E para ambos os risos, produz endorfina e outras substâncias importantíssimas para diminuir a ansiedade, reduzir o estresse e oxigenar o cérebro e o corpo, melhorar o humor, tem muitos benefícios. Seja bem-vinda, Márcia. O Yoga do Riso, então, é um conjunto de exercícios que estimulam o riso sem com a média humor ou piada, que a gente usa o contato visual, despertar da criança que está dentro de nós, o espírito infantil e simular o riso até que ele se torne genuíno. Por isso que o lema do Yoga do Riso é finge, 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 até que atinge. E a gente vai forçando até que ele se torne natural. Bom, alguns pontos importantes. Abre bem a boca na hora de rir para não forçar a garganta, porque não pode forçar a garganta, tá bom? Então, abra bem a boca quando for rir. Nós vamos começar a nossa prática. Nós começamos o Yoga do Riso batendo palmas, espalmando uma palma da mão na outra, estimulando os pontos de acupuntura que existem nas palmas das nossas mãos. Você pode praticar sentado ou deitado, ou sentado ou em pé, tá bom? Pode escolher. Então, começa espalmando, batendo uma palma da mão na outra. Agora, nós vamos colocar um ritmo nessas palmas. Movimenta bem o quadril, a cintura, para trabalharmos o diafragma, ok? Então, você movimenta sempre com conforto, sem exigir demais de você, dentro das suas possibilidades. E nós vamos colocar agora, inserir uma vocalização, que é o... Muito bom! Muito bom! o muito bem que nós temos as palmas aqui embaixo se tiver sentado não tem problema você bate em baixo as palmas e ela é os braços e é muito bem muito bem e é muito bem muito bem e é muito bem muito bem e é ok e nós vamos treinar a respiração inala cheira a flor e exala só pra vela inala xeraflor exala só pra vela inala xeraflor exala só pra vela é muito bem muito bem e é muito bem muito bem e é e nós vamos fazer agora o exercício do milk shake o exercício do milk shake você vai imaginar que está com um copo em uma mão um copo em outra mão e que você vai misturar os líquidos sorvete e o leite e vai tomar só que fazendo hahaha ok então vamos fazer juntos 1 2 3 e 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 E, 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 HA 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 Oh, oh, ha, 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 inala, cheira a flor, exala, sopra a vela, inala, cheira a flor, exala, sopra a vela, inala, cheira a flor, exala, sopra a vela. Muito bem, muito bem Yeah! Muito bem, muito bem Yeah! Muito bem, muito bem Yeah! E nós vamos fazer agora o exercício do metro Então nós vamos colocar uma mão junto da outra E nós vamos medir até que a gente solta na gargalhada Tá bom? Então, uniu as mãos, inala E, e, e Ha, 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 ha O outro lado E, e, e Ha, 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 ha Muito bem, muito bem Yeah! Muito bem, muito bem Yeah! Muito bem, muito bem Yeah! Inala, cheira a flor Exala, sopra a vela Inala, cheira a flor Exala, sopra a vela Inala, cheira a flor Exala, sopra a vela Muito bem E agora, o próximo exercício nós vamos encontrar onde está o centro do riso Você vai tentar encontrar onde está o centro do riso fazendo Ha, 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 ha Tá bom? Vamos lá? Um, dois, treze Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Inala, cheira a flor Exala, sopra a vela Inala, cheira a flor Exala, sopra a vela Última vez Inala e solta Muito bem E o próximo exercício É o fio mental O fio mental é para aliviar As tensões da nossa mente Muita informação Então nós vamos imaginar Que estamos com o fio imaginário Nas mãos E vamos enviar o fio por uma orelha Tirar pela outra E vamos passar o fio Limpando os excessos da mente Então vamos fazer juntos Só que enquanto a gente faz Faz rá, rá, rá Então vamos fazer juntos Um, dois, três e Há, 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 há Rô, 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 rô. Inala, cheira a flor, exala, sopra a vela. Mais uma vez, e sopra a vela, última vez, muito bem, e o próximo exercício que nós vamos fazer é o riso do leão, o exercício do leão, o exercício do leão, nós vamos colocar a língua para fora, converter os olhos e as sobrancelhas fazendo uma careta bem feia, e vamos rir, tá bom? Vamos juntos, um, dois, três, e riso do leão! Muito bem, muito bem, yeah, muito bem, muito bem, yeah, muito bem, muito bem, yeah, inala, cheira a flor, exala, sopra a vela, Inala, cheira a flor, exala, sopra a vela, última vez, inala, e sopra a vela, e aí nós vamos fazer agora, o riso do espirro. Veja, hoje, se a gente expirir em algum lugar, ainda mais se for fechar, todo mundo sai correndo, né? Mas o exercício do espirro é assim, a gente vai, vai como se fosse, e ter vontade de espirrar, só que em vez de espirrar, a gente vai... Tá bom? Então, vamos fazer juntos, um, dois, três, e... E aí A'STURA muito bem 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 inala cheira a flor exala só pra vela inala cheira a flor exala sopra a vela inala cheira a flor exala só pra vela muito bem e o próximo riso o próximo exercício é bom humor e mau humor e nós vamos usar a nossa mão palma da mão para estar de mau humor e depois de bem um de bom humor bom então vamos lá 123 juntos muito bem muito bem yeah muito bem muito bem muito bem muito bem inala cheira a flor exala só pra vela inala cheira a flor e exala só pra vela e mais uma vez e só vamos fazer agora o riso da criança o riso da criança é um riso muito feliz você pode se tiver sentado pode bater nas coxas hahaha se tiver em pé pode pular com as mãos nas coxas hahaha pode andar pelo ambiente onde você está hahaha rindo vamos fazer juntos ok um dois três e riso da criança hahaha 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 Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Inala, cheira a flor Exala, sopra a vela Mais uma vez Só pra ver A última vez Muito bem Agora, imagine você Saiu a vacina do coronavírus E nós poderemos viajar Arrumar nossas malas e viajar Então nós vamos imaginar Que nós estamos com as malas nas mãos Carregando as malas Correndo no aeroporto Rindo, felizes da vida Quem está sentado Pode ficar sentado Imagina que está com as malas na mão Vamos juntos Vamos entrar nessa juntos Um, dois, três Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Inala, cheira a flor Exala, sopra a vela Mais uma vez Sopra Última vez Agora nós vamos fazer o riso do coração Que a gente faz Que a gente faz Desenha um coração Ou imita um coração Com as mãos Dessa forma A gente coloca aqui no centro do pé E simplesmente ri Distribui amor Vamos lá Um, dois, três Existe? A gente vai fazer o riso como Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Inala, cheira a flor Exala, sopra a vela Inala, cheira a flor Exala, sopra a vela Última vez Sobra Muito bem E agora nós vamos rir pela paz mundial Um minuto de riso pela paz mundial Você pode imaginar o planeta Terra Enfim E tudo aquilo que pode trazer a paz pro planeta Então vamos lá Um, dois, três Há, 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 há Há, 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 há Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, inala, cheira a flor, exala, sopra a vela, mais uma vez. Outra vez. Última vez. Muito bem. E agora você pode se acomodar com conforto, sentar em um local próximo ou até mesmo se deitar. E observe como você está se sentindo agora. Como está o seu corpo físico? Como está a sua respiração? Como você se percebe agora? Você pode fechar os olhos se tiver vontade. E se imagine em uma praia, uma linda praia deserta. E você observa as ondas do mar que vem e que vão, que vem e que vão. E você contempla esse movimento das ondas do mar. E a cada exalação, relaxa mais e mais. Mais e mais. Mais e mais. Mais e mais. Relaxa. Mais e mais. Mais e mais. Mais e mais. Obrigado. Faça uma inalação profunda e lenta e ao exalar, movimente dedos dos pés e das mãos, abra os olhos devagar, quem estava de olhos fechados, claro. E agora, inale pelas narinas e solte o ar pela boca no som do S ou Z. Inala. Inala. E nós vamos fazer um slogan, nós somos as pessoas mais saudáveis do mundo. Inala, eleva os braços e fala com toda a convicção de dentro do coração. Nós somos as pessoas mais saudáveis do mundo. Gratidão. Bem, essa sessão de Yoga do Riso ficará salva aqui no Facebook e vocês poderão ter acesso sempre que quiserem repetir estes exercícios. Lembrando que essa sessão é a primeira desse final de semana prolongado por conta do feriado de 7 de setembro. Então, essas sessões serão amanhã às 9 da manhã, amanhã às 9 da noite, segunda às 9 da manhã, segunda às 9 da noite. Tá bom? Então, quem quiser, se programe para estar aqui, ao vivo, fazendo comigo, rindo comigo, na mesma sintonia, se divertindo junto e ao mesmo tempo exercitando. Namastê, gratidão, gratidão, gratidão sem fim. E eu vou desligar, sair da live rindo.